Artemisia e de Cária, também conhecida como Artemisia a Guerreira, foi rainha da região da Cária atual sudoeste da Turquia no século V a.C. Ela é mais conhecida por seu papel na Batalha de Salamina, em 480 a.C., na qual lutou ao lado dos persas contra os gregos. Vida e governo Artemisia era filha do rei Igramis de Alicarnasso e de uma mãe tretense. Após a morte de seu marido, cuja identidade é desconhecida, ela assumiu o trono da Cária como regente de seu filho, o jovem Pizindelis. Artemisia era uma governante habilidosa e respeitada. Ela manteve a Cária próspera e independente durante um período de grande instabilidade política na região. Ela também era uma patrona das artes e da cultura. Batalha de Salamina Em 480 a.C., o rei persa Xerxiz invadiu a Grécia com um enorme exército. Artemisia juntou-se à expedição de Xerxiz e o aconselhou a não atacar Salamina, um estreito entre a ilha de Salamina e o continente grego. Xerxiz ignorou seu conselho e ordenou que sua frota atacasse. Na batalha de Salamina, a frota grega, apesar de ser menor, derrotou os persas de forma decisiva. Artemisia se destacou na batalha por sua bravura e inteligência. Ela liderou seus navios com grande habilidade e causou muitos danos à frota grega. No entanto, seus esforços não foram suficientes para evitar a derrota persa. Legado Artemisia é considerada uma das figuras mais importantes da história da Cária. Ela era uma líder militar e política habilidosa, e seu papel na batalha de Salamina tornou uma figura lendária. Ela também é lembrada como uma patrona das artes e da cultura. Fatos interessantes sobre Artemisia Ela era a única mulher a comandar uma frota na Batalha de Salamina. Os gregos ofereceram uma recompensa de 10 mil dracmas por sua cabeça. Ela é mencionada em várias obras da literatura clássica, incluindo a peça Os Persas de Hésquilo. O Mausoléu de Alicarnasso, um dos sete maravilhas do mundo antigo, foi construído por seu marido em sua homenagem. O Mausoléu de Alicarnasso, um dos sete maravilhas do mundo antigo, foi construído por sua cabeça. O Mausoléu de Alicarnasso, um dos sete maravilhas do mundo antigo, foi construído por sua cabeça. Obrigado.